Cavalmo O medo é o meu nome, a solidão Mesmo assim faço da vida uma canção Aconteço no relento e me cubro com o céu Minhas leis e meu destino é Deus quem faz Atravesso as cordilheiras de quebradas em quebradas Seguindo os rastros de meu pai por essa estrada Venho do oeste, do velho oeste Nos lugares onde passo sempre deixo uma paixão Sou um triste forasteiro que não sabe aonde vai Trago comigo as origens de meu pai Cavalmo rumo ao vento sem saber onde chegar Sou um andarilho sem amor Meu caminho é de pedra e o meu nome é solidão Mesmo assim faço da vida uma canção Aconteço no relento e me cubro com o céu Minhas leis e meu destino é Deus quem faz Atravesso as cordilheiras de quebradas em quebradas Seguindo os rastros de meu pai por essa estrada Venho do oeste, do velho oeste Nos lugares onde passo sempre deixo uma paixão Sou um triste forasteiro que não sabe aonde vai Trago comigo as origens de meu pai Trago comigo as origens de meu pai Venho do oeste, do velho oeste Nos lugares onde passo sempre deixo uma paixão Sou um triste forasteiro que não sabe aonde vai Trago comigo as origens de meu pai Trago comigo as origens de meu pai Me Dragoופo oeste, do velho oeste, do velho oeste